Salmo 57 A glória de Deus é fazer justiça, do mestre de canto, não destrua de Davi, a meia voz, quando ele fugia de Saúl na caverna. Piedade ao Deus, tem piedade de mim, pois eu me abrigo em ti, eu me abrigo às sombras de tuas asas, até que passe a desgraça. Eu clamo a Deus Altíssimo, ao Deus que faz tudo por mim. Do céu, ele enviará a salvação, confundindo os que me atormentam. Deus enviará seu amor e sua fidelidade. Estou deitado no meio de leões que devoram os homens. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Eleva-te sobre o céu, ó Deus, e tua glória domine a terra inteira. Eles amarram uma rede para os meus pés, e eu baixei a cabeça. Cavaram-me na minha frente um buraco, e foram eles que nele caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Vou cantar e tocar. Desperta a glória minha, despertam. Citara e arpa, que eu vou despertar a aurora. Vou louvar-te entre os povos, Senhor. Vou tocar para ti em meio às nações, pois o teu amor é maior do que o céu, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Eleva sobre os céus, ó Deus, a tua glória domine a terra inteira.